Miguel Alves, o que tenho de facto a dizer é que ele tomou a melhor opção perante toda esta situação que se levantou e a pressão que criaram põe em causa o caráter é afastar-se e defender a sua honra e acho que até qualquer prova em contrário é isso que nós temos que desejar e esperar e acreditar na sua inocência. Agora, foi quase inevitável toda a pressão mediática que criaram sobre a situação independentemente das razões, da fundamentação jurídica, administrativa formal que possa estar associada tomou a melhor decisão em circunstâncias idênticas faria o mesmo, compreendo o desejo de facto que seja também um período para ele com toda a tranquilidade como ele quer e deseja para poder no fundo falar, evidenciar todo o rigor formal, administrativo e no fundo a razão que lhe assiste e a defesa da honra que naturalmente tem esse direito.